Banda E com quem está lidando Tá mexendo com fogo Pra dar conta tem que ser Macho sim senhor Não sou metade mulher Faça o que quiser Até roubar seu coração Você vai ver quando sentir a pressão Vou te iluminar Você vai gostar Porque vai ser envolvente Você vai gostar Então vai se entregar A essa paixão ardente Louco de amor Vai entrar no jogo Então vai entender que estava Brincando com fogo Tá mexendo com fogo Pra dar conta tem que ser Macho sim senhor Não sou metade mulher Faça o que quiser Até roubar seu coração Você vai ver quando sentir a pressão Vou te iluminar Você vai gostar Você vai gostar Porque vai ser envolvente Você vai gostar Então vai se entregar A essa paixão ardente Louco de amor Vai entrar no jogo Então vai entender que estava Brincando com fogo Brincando com fogo Brincando com fogo Brincando com fogo Eu não vou te iluminar Eu não vou te iam Foi sem medo de errar que me apaixonei Me iludi e sem pensar logo me entreguei Foi sem medo de errar que me apaixonei Me iludi e sem pensar logo me entreguei Mas você zumbou dessa paixão e não quis mais saber Deixou caridas no meu coração, me disse pra esquecer Pois você já estava em outra, virei, chorei, desesperei Fiquei louca Você vai ver que eu vou fazer você chorar Vai me pedir pra insistir e vai querer voltar E quando tudo isso um dia acontecer Vou rejeitar, te desprezar, vou te ferir Você vai ver Você vai ver que eu vou fazer você chorar Vai me pedir pra insistir e vai querer voltar E quando tudo isso um dia acontecer Vou rejeitar, te desprezar, vou te ferir Você vai ver Mas você zumbou dessa paixão e não quis mais saber Deixou caridas no meu coração, me disse pra esquecer Pois você já está Pois você já estava em outra, virei, chorei, desesperei Eu quero ouvir Você vai ver que eu vou fazer você chorar Vai me pedir Vai me pedir pra insistir e vai querer voltar E quando tudo isso um dia acontecer E quando tudo isso um dia acontecer Vai acontecer Vou rejeitar, te desprezar Vou te ferir Você vai ver Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Banda Eu quero ouvir 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 Por que que a nossa história de amor está chegando ao fim Não foi por telefone Não foi por telefone que eu te conheci Me interessei por ti, logo me apaixonei Não foi por telefone que a você eu me entreguei É, é, é Por isso meu amor vem me dizer aqui Não me abandone assim, pois isso não se faz Desver adeus por telefone é maltratar demais Não vou aceitar o seu adeus Não vou desistir tão fácil assim Não vou suportar dizer pra mim que me esquecer Não vou aguentar essa solidão Dói meu coração que sempre foi seu Não posso aceitar ouvir você me dizer adeus Banda Eucaliptos Não foi por telefone que eu te conheci Não foi por telefone que eu te conheci Me interessei por ti, logo me apaixonei Não foi por telefone que a você eu me entreguei É, é Por isso meu amor vem me dizer aqui Não me abandone assim, pois isso não se faz Desver adeus por telefone é maltratar demais Não vou aceitar o seu adeus Não vou desistir tão fácil assim Não vou suportar dizer pra mim que me esqueceu Não vou aguentar essa solidão Dói meu coração que sempre foi seu Não posso aceitar ouvir você me dizer adeus Não vou aceitar o seu adeus Não vou desistir tão fácil assim Não vou suportar dizer pra mim que me esqueceu Não vou aguentar essa solidão Dói meu coração que sempre foi seu Não posso aceitar ouvir você me dizer adeus Ah, ah, ah Segura esse swing, eu vou fazer você dançar Ao som do nosso ritmo gostoso do parar Curtindo essa magia, esse balanço, essa emoção Deixando essa alegria conquistar seu coração Aqui não tem censura, nem do que se arrepender Se entrega essa loucura, vem juntinho eu e você Dançando passo a passo, rebolando sem parar Nesse swing eu vou fazer você dançar Na levada do calypso Vou fazer você soar É no swing desse ritmo Ritmo que é de tu parar É a banda eucaliptos Fazendo você soar É no swing desse ritmo Ritmo que é de tu parar Porta, eucaliptos A explosão do Brasil Segura esse swing, eu vou fazer você dançar Alçando nosso ritmo que é de tu parar Curtindo essa magia, esse balanço, essa emoção Deixando essa alegria conquistar seu coração Aqui não tem censura, nem do que se arrepender Se entrega essa loucura, vem juntinho eu e você Dançando passo a passo, rebolando sem parar Na levada do calypso Na levada do calypso Vou fazer você soar É no swing desse ritmo Ritmo que é de tu parar É a banda eucaliptos Fazendo você soar É no swing desse ritmo Banda eucaliptos A explosão do Brasil Sué, sué, larga do meu pé 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 Chega de ficar atrás de mim Não quero mais, não tô afim Não adianta chorar, nem se iludir Porque o nosso amor secou ao fim Vai atrás de outra Não quero mais você Já estou em outra Só se vai me esquecer Sué, sué, larga do meu pé 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 Poxa, gata, me dá mais uma chance Ah não, nem pensar Já falei que eu não te quero mais Desgruda Sai do meu pé, chulé Sué, sué, larga do meu pé 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 Chega de ficar atrás de mim Não quero mais, não tô afim Não adianta chorar, nem se iludir Porque o nosso amor secou ao fim Vai atrás de outra Não quero mais você Já estou em outra Só se vai me esquecer Sué, sué, larga do meu pé 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 Doeu demais Aquele beijo que você me deu Doeu Foi bem na hora que eu não queria me apaixonar Doeu demais Doeu demais Os nossos sonhos não aconteceram Doeu Eu fiz de tudo pelo amor de alguém que nunca me entendeu E foi verdade tudo o que eu falei Eu fui sincero, juro que te amei Fazendo plano sem pensar que tudo era ilusão Do meu coração Agora eu não posso viver Sem essa mulher eu sei que vou enlouquecer Eu preciso de um refúgio, de um amor sincero De uma paixão Eu quero alguém pra começar Eu quero alguém pra começar Que me ouça, que me entenda, me dê atenção Se não eu invento charme pra enganar os sonhos do meu coração Agora eu não posso viver Agora eu não posso viver Sem essa mulher eu sei que vou enlouquecer Eu preciso de um refúgio, de um amor sincero De uma paixão Eu quero alguém pra começar Que me ouça, que me entenda, me dê atenção Se não eu invento charme pra enganar os sonhos do meu coração Banda Eucalipto A explosão do Brasil Doeu Doeu demais Aquele beijo que você me deu Doeu Foi bem na hora que eu não queria me apaixonar Doeu demais Os nossos sonhos não aconteceram Doeu Eu fiz de tudo pelo amor de alguém que nunca me entendeu E foi verdade tudo que falei Eu fui sincero, juro que te amei Fazendo planos sem pensar que tudo era ilusão Do meu coração Agora eu não posso viver Sem essa mulher eu sei que vou enlouquecer Eu preciso de um refúgio, de um amor sincero De uma paixão Eu quero alguém pra começar Que me ouça, que me entenda, me dê atenção Se não eu invento charme pra enganar os sonhos do meu coração Agora eu não posso viver Sem essa mulher eu sei que vou enlouquecer Eu preciso de um refúgio, de um amor sincero De uma paixão Eu quero alguém pra começar Que me ouça, que me entenda, me dê atenção Se não eu invento charme pra enganar os sonhos do meu coração Não quero o fim desse amor Não quero o fim desse amor Eu não posso aceitar esse amor Acabar, sim Acabar, sim Acabar, sim Então não posso aceitar Essa dor Que não tem mais fim Não sei o que vou fazer Se esse amor acabar Se esse amor acabar Se esse amor acabar Eu não quero sofrer Eu só quero te amar Não quero o fim desse amor Não quero o fim desse amor Te amo demais Não quero mais essa dor Não, não quero mais Não quero o fim desse amor Te amo demais Não quero mais essa dor Não, não quero mais Eu não posso aceitar Esse amor Acabar assim Eu não posso aceitar Essa dor Que não tem mais fim Não sei o que vou fazer Se esse amor acabar Eu não quero sofrer Eu só quero te amar Não quero o fim desse amor Te amo demais Não quero mais essa dor Não, não quero mais Não quero o fim desse amor Te amo demais Não quero mais essa dor Não, não quero mais Não quero o fim desse amor Te amo demais Não quero mais essa dor Não, não quero mais Não quero o fim desse amor Te amo demais Não quero mais essa dor Eucaliptos Como posso te esquecer Não vou conseguir viver Sem você aqui É tão assim A gente se apaixonar Se envolver, se entregar Depois ver o nosso amor Tendo que partir Se já chorei, te implorei O que devo fazer pra você ficar Tente me ouvir Antes de sair Pelo menos, meu bem Vamos conversar Não é possível que você Vai me deixar assim Onde eu errei Quero entender Essa cor é tão ruim Não tem amor Igual ao meu Vai procurar Vai desistir Mas não vai estar por aí Alguém como eu Não faz assim Não faz assim Como posso te esquecer Não vou conseguir viver Se você aqui Se você aqui É tão ruim A gente se apaixonar Se envolver, se entregar Depois ver Depois ver o nosso amor Eucaliptos Eucaliptos Mexendo com seu coração Eucaliptos 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 Mas não vai estar Mas não vai estar por aí Alguém como eu Não é possível Que você Vai me deixar assim Onde eu errei Quero entender Essa dor Essa dor é tão ruim Não tem amor Igual ao meu Vai procurar Vai desistir Mas não vai estar por aí Eucaliptos Eucaliptos Andam dizendo por aí Que eu só sei mentir Dizendo que estou bem Mas na verdade O que eu preciso É de um bom marido Eu não tenho ninguém Às vezes fico enlouquecida Sem saída Tô perdida Tô aflita Tô ficando só Será que um dia Vou encontrar um alguém Que me queira tão bem Me tire da pior Enquanto isso Vou ouvindo de tudo E eu me perturbo Quando dizem assim E aí Vai cabra de tia Ah Eu faço charme Jogo com o meu laço Não encontro ninguém Que queira cuidar de mim Será que vou continuar solteira Pela vida inteira Eu não vou aguentar Apenas quero encontrar um alguém Que me queira tão bem Pra comigo casar Eu não vou querer Só ficar, ficar Fale quem quiser Falar, falar Pode parecer até bobeira Mas eu não me importo Eu quero me casar Eu não vou querer Só ficar, ficar Fale quem quiser Falar, falar Pode parecer até bobeira Mas eu não me importo Eu quero me casar Enquanto isso Vou ouvindo de tudo E eu me perturbo Quando dizem assim E aí Vai cabra de tia Cada um tempo Eu faço charme Jogo com o meu laço Não encontro ninguém Que queira cuidar de mim Será que vou continuar solteira Pela vida inteira Eu não vou aguentar Apenas quero encontrar um alguém Que me queira tão bem Pra comigo casar Eu não vou querer Só ficar, ficar Fale quem quiser Falar, falar Pode parecer até bobeira Mas eu não me importo Eu quero me casar Eu não vou querer Só ficar, ficar Fale quem quiser Como eu quero Banda eu galifeir Bosque A explosão do Brasil Planejei um mundo de felicidades Te entreguei meus sonhos, as minhas vantagens Acreditei que tudo fosse pra valer Mas nem tudo foi do jeito que sonhei Por ti eu fui traída, não acreditei Depois que entreguei minha vida pra você Agora estou sozinha sem o seu amor Não existe remédio pra curar a dor De todas as feridas que você deixou Foi pra você que eu entreguei meu coração Foi por você que eu mergulhei nessa paixão Foi por você que eu nem sequer cuidei de mim É por você que hoje eu sou tanto assim Planejei um mundo de felicidades Te entreguei meus sonhos, as minhas vantagens Acreditei que tudo fosse pra valer Mas nem tudo foi do jeito que sonhei Por ti eu fui traída, não acreditei Depois que entreguei minha vida pra você Agora estou sozinha sem o seu amor Não existe remédio pra curar a dor De todas as feridas que você deixou Foi pra você que eu entreguei meu coração Foi por você que eu mergulhei nessa paixão Foi por você que eu nem sequer cuidei de mim É por você que hoje eu sou tanto assim É por você que hoje eu sou tanto assim Foi por você que eu entreguei meu coração Foi por você que eu mergulhei nessa paixão Foi por você que eu nem sequer cuidei de mim É por você que eu nem sequer cuidei de mim É por você que hoje eu sou tanto assim É por você que hoje eu sou tanto assim Eucaliptos, a explosão do Brasil. Sei que eu errei e te machuquei amor Fiquei dividido entre duas paixões Não levei a sério o que você me falou Só te rejeitei e agora vejo como estou De joelhos no chão, implorando pra voltar Pedindo perdão, outra chance pra te amar Não me peça pra esquecer, não me deixe só aqui Por favor, tente entender Que eu não vivo mais sem ti Sem você, amor, eu não posso desistir Vem me dar um beijo, mata meu desejo Me tira da sua oridão Quero teu carinho, quero teu chamego Dona do meu coração Vem me dar um beijo, mata meu desejo Me tira da sua oridão Quero teu carinho, quero teu chamego Dona do meu coração Banda Eucaliptos De joelhos no chão, implorando pra voltar Pedindo perdão, outra chance pra te amar Não me peça pra esquecer, não me deixe só aqui Por favor, por favor, tente entender Que eu não vivo mais sem ti Que sem você, amor, eu não posso desistir Vem me dar um beijo, mata meu desejo Me tira da sua oridão Quero teu carinho, quero teu chamego Dona do meu coração Vem me dar um beijo, mata meu desejo Me tira da sua oridão Quero teu carinho, quero teu chamego Dona do meu coração Eucaliptos Eucaliptos Vem dançar comigo também Moreninha linda, eu quero ver O seu rebolado, ninguém tem Só o seu gingado dá prazer Vem dançar comigo também Moreninha linda, eu quero ver O seu rebolado, ninguém tem Só o seu gingado dá prazer Vem dançar comigo, carimbó Ritmo gostoso do Pará Vem dançar calipso também Que chegou com tudo pra ficar Vem dançar comigo, carimbó Ritmo gostoso do Pará Vem dançar calipso também Que chegou com tudo pra ficar Pode se quebrar, é normal, não vai ser difícil aprender Esse ritmo sensual, bem juntinhos, eu e você Pode se quebrar, é normal, não vai ser difícil aprender Esse ritmo sensual, bem juntinhos, eu e você Vem dançar comigo também, moreninha linda, eu quero ver O seu rebolado, ninguém tem, só o seu gingado dá prazer Vem dançar comigo também, moreninha linda, eu quero ver O seu rebolado, ninguém tem, só o seu gingado dá prazer Vem dançar comigo, carimbó, ritmo gostoso do Pará Vem dançar calipso também, que chegou com tudo pra ficar Vem dançar comigo, carimbó, ritmo gostoso do Pará E nesse alcalipso também, que chegou com tudo pra cá Pode se quebrar, é normal, mas é difícil aprender Esse ritmo sensual, bem juntinhos, eu e você Pode se quebrar, é normal, mas vai ser difícil aprender Esse ritmo sensual, bem juntinhos, eu e você Banda! Eucaliptos! Pra você! Dança! Banda! Eucaliptos! Tudo que eu queria era ser feliz, amor, com você Mas não imaginava que poderia te perder Toda minha insistência de nada adiantou Sem nenhum motivo, virou as costas e me deixou Mas agora você vem pedindo pra recomeçar Não, amor, não quero outra vez me magoar Mas agora você vem pedindo pra recomeçar Não, amor, não quero outra vez me magoar Se você se foi porque agora quer voltar Jorando do seu desprezo, tudo por te amar É muito difícil rejeitar o seu amor Mas fecha essa porta e me esqueça, por favor Banda! Eucaliptos! Banda! Eucaliptos! Eucaliptos! Banda! Eucaliptos! 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 Eucaliptos!